DJ Cariço, né? Tá ligado? Malvalda na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu Vogue, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De casa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu fogo, sussurro, não para Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De casa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu fogo, sussurro, não para Felipe Bete, não para Me arranha gostoso, não para Me soca de novo, não para Não para, não para Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Fogo, fogo, sussurro, não para Malvada na cama ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu bug, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixar a mão no teu fogo, sussurro não para Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixar a mão no teu fogo, sussurro não para Felipe Biti, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixar meu cabelo assim, fico molhada Deixar a mão no teu fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Barra no sítio do meu pai Interiou o piseiro, é bom demais Não vai ter hora pra acabar Só vou sair daqui E quando o dia clarear É o piseiro que esperou E o Brasil conquistou Vai, 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 vai Isso é GSD, tá pegada com o piseiro Ela quer se casar comigo, só com soro Desmatê-lo de dia, eu tô em casa De noite eu vou com o piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei Foi a janela, já avisei pro atu Hoje eu piseiro, me espera, vai Puxa e não pisei A volta já tá no pé Já subi no arzão Vem com o GSD que vai tocar no paredão A volta já tá no pé Já subi no arzão Vem com o GSD que vai tocar no paredão Puxa e não pisei Ou se preparei que a barra já vai começar Que o vaqueiro já chegou E a bagaceira vai ronar Chegou, chegou O vaqueiro pegadou No piseiro troca haja E na pegada eu sou terror Chegou, chegou E dá onde